Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Danice, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje estamos aqui para uma leitura que é muito preciosa. E penso que ela vai entrando em nosso coração e vai nos ajudando também a orientar um pouquinho a nossa vida. Estamos falando de Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 11. Você que tem sua Bíblia, acompanhe conosco aí na sua casa. E esse trecho vai nos dizer assim. Tudo tem seu tempo. Há um tempo oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de tirar pedras e tempo de amontoar. Tempo de abraçar e tempo de separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito o tiro trabalhador de seu esforço. Observei a tarefa que Deus impôs aos homens. Para que nelas se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos começar com o final. O final diz. Depois que Deus entra na nossa vida. Depois que Deus faz história dentro de nós. Todas as coisas são boas no tempo oportuno. Muitas vezes nós nos colocamos em várias coisas. Nós pensamos em várias situações. Nós sonhamos com muitas coisas. Nós não gostaríamos que as coisas fossem assim. Mas quando Deus começa a fazer parte da nossa história. Quando Deus começa a ser o centro da nossa vida. As coisas vão se tornando boas junto com Deus. Por quê? Porque é Deus que vai conduzindo. Porque é Deus que vai fazendo a trilha da nossa história. É Deus que vai nos orientando. Quando acontece assim, a gente começa a dar um outro significado para o que acontece. Não sempre fácil. Porque é muito difícil no meio do sofrimento, na dor. A gente conseguir ver sempre o lado bom. Ver sempre a presença de Deus na nossa vida. Mas no momento em que Deus entra na história do nosso coração. No momento em que nós deixamos Deus entrar na nossa vida. Então a gente consegue viver essa parte aqui. As coisas que Ele fez são boas no tempo oportuno. Quantas vezes a gente vai lembrar de coisas passadas. A gente diz, meu Deus, como é que eu consegui superar aquela dificuldade? Como é que eu passei por aquele momento? Ali está Deus. Quantas vezes quando acontece algo, a gente diz, bah, eu aprendi naquela época como eu deveria agir agora. Quando nós colocamos tudo na ótica de Deus. Quando nós colocamos tudo sob a proteção de Deus. Então as coisas começam a tomar outro rumo. Outro significado. Outra luz na nossa vida. Se nós deixamos Deus iluminar todo esse tempo que está aqui. Nós vamos se dar conta que tem um outro significado. Por isso que Ele vai dizer, tudo na vida tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Muitas vezes nós queremos as coisas para logo. Muitas vezes a gente já quer passar os limites. Nós queremos... Não. Eclesiastes vai dizer que a sabedoria é nós conseguirmos compreender que tudo tem seu tempo. Mas tem seu tempo e se torna boa se a gente coloca na ótica de Deus. As coisas se tornam bem se é colocado sob a luz de Deus. Nosso trabalho, nossa oração, nossa vida, nossas relações com os outros, nossa vivência. Se tornará boa se for colocada sobre a ação de Deus. E é muito interessante que Ele vai dizer, ó, que proveito tira o trabalhador do seu esforço. Que proveito Ele tira. Se não é com Deus, não tira nenhum. Volto hoje a falar uma frase do nosso fundador, Padre Zeferino Agostino. Ele vai nos dizer assim. O homem pode começar suas obras. Mas sem Deus a tentativa do seu trabalho é inútil. O homem pode começar. Mas sem Deus a tentativa é inútil. Deus sempre inicia com pouco para fazer grandes coisas. Nós vamos perceber no início da igreja e também dentro do nosso coração. Sempre é Deus que vai nos orientar. E o que Ele nos pede? Ele pede que construir o edifício da nossa salvação, nós temos todas as possibilidades. Nós devemos então semear na oração, nutrir-nos com o pão eucarístico e nos revestir da graça de Deus. Aqui está o pequeno caminho que nós podemos seguir. Padre Zeferino vai nos mostrar uma trilha para viver isso que Eclesiastes nos diz. Ele vai dizer, as coisas são boas no tempo oportuno, mas se nós colocarmos Deus como o guia, o centro e a razão do nosso viver. Se nós vamos semear na oração, se nós vamos nos nutrir do seu pão, da sua presença eucarística no nosso meio ou da sua presença espiritual em nosso coração. Então sim, então nós podemos construir a nossa vida. Então aquilo que fazemos terá sentido. Então aquilo que somos será cada vez mais parecido com aquilo que Deus espera de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.